Tem uma pergunta sobre cistos no ovário. É da Suleima. Ela fala assim, bom dia Val, te acompanho há anos na Rádio Mundial. Eu fiquei aproximadamente 20 anos na Rádio Mundial fazendo o programa e como ela diz aqui, agora estou tendo a oportunidade de aprender aqui no YouTube. Você já se inscreveu no canal Val Capelli Metafísico? Você recebe todas as nossas dicas. Curta também a fanpage Val Capelli Oficial. Você acompanha todo esse trabalho agora em vídeo aqui na sua telinha. Que gostoso! A Suleima, ela fala assim, estou com cistos no ovário. Que atitude eu tenho que mudar para eles sumirem e não voltar mais? Obrigado sempre. Muita luz para você. Gostoso! E eu vou te dar uma dica, Suleima, de luz para você também, viu? É, mas vamos falar antes de metafísica. A Metafísica da Saúde faz a seguinte leitura sobre cistos, bloqueios, nós, contenções. No ovário. O ovário é a zona da criatividade. Aquela questão de ver oportunidades, de se lançar a novas direções e realmente se lançar na busca de alternativas sem medo de ser feliz. Arruma um jeito, bora lá, faz alguma coisa, se aprende na hora, vai aparecer um jeito, vai saber por onde. Isso é a capacidade criativa da mulher. A criatividade, essencialmente, é a capacidade de administrar as adversidades. Quando as coisas dão errado, é que a sua criatividade emerge. E agora vou? Para onde? Como rola? Como acontece? O que fazer? Todas essas questões vão fervendo, brotando dentro de você. Este potencial desperto nas suas emoções, metafisicamente, alimenta as funções ovarianas. Obviamente, um cisto é isso que está contido. Então, esses cistos mostram que você tem ideias maravilhosas. Falca Pérez, se eu falo, vou me trucidar. Não, se eu der uma alternativa para o pessoal e a coisa não dá um certo, pronto, já vão me usar para Cristo como bode expiatório e vão cair de pau. Para com isso. Sabe o que você está fazendo com isso? Não é só perdendo a oportunidade de falar meramente. Você não está usando a sua capacidade de criar, de ousar, de inovar. E a sua alma sente. Isso está um nó contido aí dentro, amarrado exatamente aqui na região ovariana. Então, é hora de brotar as perspectivas e possibilidades. Ainda que sejam infrutíferas, vale a pena uma ideia. Agora é hora de usar a cromoterapia. Você pode pegar uma lâmpada colorida. Essa é a nossa lanterna de cromoterapia. Mas você pode pegar uma lâmpada e utilizar o laranja, aplicando na região ovariana. Cistos são nodulações que, cromoterapicamente, o laranja dissolve, desagrega. Então, é um desobstruidor em potencial. Você vai usar para cisto ovariano. E além do laranja, você pode também usar a cor que energiza o ovário. Olha, eu vou só chegar aqui no rosa, que é um tom, assim, muito bacana, que vai energizar a função ovariana. Então, você pega uma lâmpada colorida, na cor rosa, e faz a aplicação nessa região pélvica, onde se localizam os ovários. Então, está aí a visão metafísica e cromoterapia. Agora, menina, vamos ser sinceros. Cadê suas ideias? É, cadê aquele fervilhar de alternativa? Cadê inovação? Por isso que a tua vida não sai da mesma direção. Falta você não ter medo de ser feliz, se atrever a fazer diferente, porque você é diferente e tem capacidade de sair desse mesmismo e ser outra mulher. É, conto com você, hein? Só falta você. Agora vai lá. Cria, ouse e seja feliz.